O seu cachorrão do vega, mas aqui o CD show Rosivan Cdc É potência É, e aí, gravações Veja cachorrão do vega Aqui minha caraúva Eu quero que risque meu nome na tua agenda Pensa o meu telefone, não me ligue mal Porque já estou cansado de ser o remédio Segurar o seu tédio quando o seu amor não me satisfaz Eu cantei de ver o seu palhaço Mas deu o que eu sempre quis Rosivan Cdc É potência É, e aí, gravações O seu amor me fazia feliz E agora já estou deu o seu tédio Meu telefone passar Você vai ligar várias vezes Se telefone, amor Não pode me chamar Alô, meu parceiro Hélio E a turma de Janduí Meu amigo Hélio vai passar o CD lá na punhaça, viu? Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar sua dor E quando o seu amor me fazia infeliz Agora já estou decidido Meu telefone não gostar Pra ligar várias vezes Se telefone, amor Não pode me chamar Rosivan Cdc É potência Alô, Júnior Segundinho, é Eu lembro que você falou Que o nosso amor É que é tão bonito Oh, cachorro velho Minha noite está vazia Não sei porquê Tudo teve um fim E lembrança Agora já não adianta mais As nossas vidas tomou nosso rumo E o nosso caso ficou pra trás Lembrança Agora já não adianta mais As nossas vidas tomou nosso rumo E o nosso caso ficou pra trás Oh, oh Pra trás Oh, oh Pra trás Rosivan Cdc É potência Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Me disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos No olho pela janela Me disse que é pra mim Entender e parar no amor E como se meu coração Você fez o dia Ela pediu pra esquecer Os beijos e abraço E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras E disse em poucas palavras Música Rosivan Cdc É potência Vai ficar na minha agenda Vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se eu tenho tudo dela E comigo E eu não sei Como é que eu posso segurar E se alguém assim E o amor que morreu dentro dela Ainda existe Rosivan Cdc É potência Morrendo pela vida fora Vou ver aonde mora Essa felicidade Eu tentei buscar em você Só encontrei desprezo E mais nada Ei menina Ei meu anjo bom Que ainda está comigo Ei menina Ei meu anjo bom Que ainda está comigo Vai cachorro não é Minha cagaúma Minha cagaúma Em nome do grupo GSR Grupo Sá Rodada O cachorro não é Saudade de viajar comigo É minha companheira Por aquela sustrada Rosivan Cdc Rosivan Cdc Minha primeira Navogada Ei menina Ei meu anjo bom Que ainda está comigo Ei menina Ei meu anjo bom Que ainda está comigo Que ainda está comigo Que a dúvida acabou Que o meu mar se ouviu Que o meu mar passou Você estava vindo Mas morreu pra mim O tempo que abriu os olhos Me fez enxergar Ninguém é cego A vida toda Sem querer enxergar Valeu teu pé Você era É bem do meu corpo E eu do Deus vejo Se faltou ciúmes Isso é o meu desejo Agora é passar Rebordar pra mim Você é potência Eu sei Que a gente está livre No endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a mim Mais perto de você Você Não é mais minha gente Eu sou o seu Deus A gente Partiu Se dividir Um nós Por dois Três Você Não é mais minha gente Eu sou o seu bem A gente Nós Nós De se dividir Nós Por dois Três Eu sou o seu bem Potência Esta dor Esta saudade Eu sou Sem saber Que eu Sinto O estado De você Se eu vi Atras A carta E você Não respondeu O que diz Então É Olha o lado da show Uma palavra Num pedaço De papel Sem problema Uma palavra Num pedaço De papel Cachorro no pé Rosivan Cedis Terepotência Sinto a cada momento A esperança A ir embora Esperei Esperei Tanto Por você Esperei Até Agora Eu já Estou Pensando E você E você Me esqueceu Deixe de ser Tão cruel Se eu Almen Uma palavra Num pedaço De papel Se eu Almen Uma palavra Num pedaço De papel Rosivan Cedis Terepotência Fala que o melhor Vaqueiro Do Brasil Sou eu Disseram que o melhor Cavalo Da pista É o meu Comenta que eu sou Uma estrela No meio do povo Meu dinheiro é bom O meu carro é novo Eu não roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que gasta dinheiro Vivo na balada Que passa as noites De mente virada Tenho medo De me arriscar Sou daquele Que abraça Loura E pego A morena Eu gasto a noite É dinheiro Sem pena E onde tiver Parra Eu vou gastar Já estão Me chamando E vaqueiro E vaqueiro doido Tá sendo arrasado Rosivan Cedis Terepotência Sou ponta Vigado Louco Por cachaça Forró E mulher Tem um Certeio Que quando eu morrer Eu não levo nada Só tem um Carvalho E uma namorada Vai chorar comigo Quando ela precisa Já estão Me chamando E vaqueiro doido Tá sendo arrasada Só pego Batir Só ponta Vigado Louco Por cachaça Forró E mulher Tenho certeza Que quando eu morrer Eu não levo nada Só tem um Carvalho E uma namorada Vai chorar comigo Quando precisa Rosivan Cedis Terepotência É pra beber Esta saudade Esta saudade Esta saudade É de você Esta saudade Esta saudade Esta saudade É de você Não sei de onde vem tanta tristeza Por que essa vontade de chorar Vejo o meu dia se passar Me pergunto, ai meu Deus, o que será Esta saudade, esta saudade Esta saudade é de você Valeu, tô bem Não sei de onde vem tanta tristeza Por que essa vontade de chorar Vejo o meu dia se passar Me pergunto, ai meu Deus, o que será Esta saudade Esta saudade Esta saudade é de você Esta saudade 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 é de você Meu amigo, perdão Cachorro no pé Quanto mais o tempo passa Mas eu posso de você Você é potencial Desse jeito de me abraçar Desse jeito de ficar contra mim Quanto mais o tempo passa Eu lembro de você Mesmo assim É por você É por você É por você Que canto Pode o mundo transformar Pode o mundo desabar Pode o mundo virar contra mim Seja lá Seja lá Seja lá Que Deus quiser Quanto mais o tempo passa Eu lembro de você Mesmo assim É por você Rosivan É potência É potência É potência É potência É potência Esta casa É tão vazia Embalece Que um ninho Com louco E felicidade É um ninho De beleza De grandeza De riqueza E um ninho De saudade Essa casa Que afastou E a mão Da beleza Tanta Comunheção Hoje a casa Tá de louco Na beleza Nem o cru Do que dia Só é sorrirão Essa casa Tá de louco Na beleza Nem o cru Porque o tempo Apagou Hoje só Vim fechar Da linda Casa Abandonada Que morreu Nosso amor Essa casa Tá de louco Na beleza Nem o cru Que o tempo Apagou Que sobe Em fechada Da casa Abandonada Como o nosso amor Rosivan Cedis Cerepotência É pra beber Esta casa Tão vazia Que parece Que o dia Amor ou felicidade É um ninho De beleza De grandeza De riqueza Em um ninho De saudade Essa casa É minha partida Minha bunda Beleza Tanta Comunheção Hoje a casa Tá de louco Na beleza Nem o cru Hoje em dia Só é solida Essa casa Tá de louco Na beleza Nem o cru Que o tempo Apagou Hoje só Vim fechada Da casa Abandonada Que morreu Nosso amor Essa casa Tá de louco Na beleza Nem o cru Que o tempo Apagou Hoje só Vim fechada Minha casa Abandonada Cobrou Nosso amor Hoje só Vim fechada Minha casa Abandonada Cobrou Nosso amor Cadê cachorrão Do velho Rosivan Cd Cd Potência Hoje eu recordo Tão triste Tudo que se passou A menina Que eu mais amei Foi quem menos Me amou Se eu pudesse Ficar ao seu lado Era melhor Coisa pra mim Mas como eu não posso Assustar Em minha vida Tudo é ruim Quero afagar Seus cabelos Eu quero morrer De amor Tânia Quero que tu saiba Que sem você Eu nada dou Ô Tânia Tânia Meu grande amor Rosivan Cd Cd Terepotência Sem você Eu nada dou Ô Tânia Tânia Meu grande amor Ô Tânia Sem você Eu nada dou Essa vai pra minha mãezinha Que se chama Tânia Essa vai pro meu primo Zeca Cabral Rosivan Cd Terepotência 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 Qualquer coisa serve Para relembrar Tudo é Da mulher amada O mundo mais valor Apaga as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama Gente começa a pensar E quem ama Da impressão que ela Vem a se deitar Rosivan Cd Terepotência Terepotência Eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela Que se Fio de cabelo No meu paletão Lembrei Dentro de nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve Vurado em nosso Lezó E hoje Eu encontrei Que me deixou mais triste Um pedacinho Dela Que existe Fio de cabelo No meu paletão Lembrei Do grande nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Mas temos Vurado em nosso Lezó Essa vai agora Para o pai Do Wilson Nunes Seu Ildebrano Que ele gosta muito Dessa música Esse Ildebrano É para você Sempre quando eu fui embora Eu pensei pra você Esse cara aqui Só quer me fazer sofrer Deixe de bobar Escute o que eu digo O amor que eu te dei O outro não vai te dar Após me unir Você vai voltar Vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora de quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele É só ilusão Não fez amor Você querida Aí vai perceber Que torna O cara errar E deixar na mão Depois de detenizar Realiza Sua fantasia Alô Seu Ildebrano Chamando Batista O pai do meu amigo O Wilson Nunes Ele é potência Sempre quando eu fui embora Eu disse pra você Que esse cara aqui Só quer me fazer sofrer Deixe-me roubar Escute o que eu digo O amor que eu te dei O outro não vai te dar Após me unir Você vai voltar Vai pedir arrego Pra ficar comigo A hora de quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele Só ilusão Não fez amor Você querida Aí vai perceber Que torna Nunca errar E deixar na mão Depois de detenizar Realiza Suas fantasia Show de bola Vai mais um cachorro no pé Rosivan Se não fosse Por amor ao nosso espírito Você Não estaria mais comigo Que nós Não existe mais amor Na verdade Não se são nem amigos Foi um erro Esse nosso casamento Que só o destino Poderia resolver Porque não quero Porque eu penso Nas crianças Elas nascem Vem o corpo A lhe nascer Seguem Na frente deles Pra me chamá-la de Que é Rosivan Se diz É potência Me chamá-la de Nunca mais Seguem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se a natureza nunca reclamou da gente Nascerca no machado o corpo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que será meu Brasil? Que será? Se nessa terra tudo que se planta dá Que será meu Brasil? Que será? Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo cru Sem saber o que é pra andar Tá faltando paciência Tá faltando paciência Tá faltando paciência Tá faltando a grande gritar Feito um trem desconversado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Tão levando à loucura O Brasil que a gente ama Feito um mal que não tem cura Tão levando à loucura O Brasil que a gente ama Feito um mal que não tem cura Tão levando à loucura O Brasil que a gente ama O Brasil que a gente ama Eita, deu pra te ouvir Rosivan Cedes É potência Ó meu senhor Estou pedindo nem minuto de atenção senhor Pra me dizer Eu necessito que o senhor estenda a sua mão Pra que eu possa Fazer um paralítico rir Eu necessito Que o senhor estenda a sua mão pra mim Ó meu senhor Aqui na terra Só tem força Meu fim Reconheço que o senhor Acha bonita Quando veio O paralítico sorrido Ó meu senhor Aqui na terra Só tem força Meu fim Eu reconheço que o senhor Acha bonita Quando veio O paralítico sorrido Eita, deu pra te ouvir Que o senhor Oh meu senhor Estou pedindo Dez minutos de atenção Rosivan Cedis É potência Eu necessito que o senhor Estenda a sua mão Pra que eu possa Fazer o paralítico Vivi Eu necessito Que o senhor Estenda a sua mão Pra mim Oh meu senhor Aqui na terra Só cantou Sabe o fim Eu reconheço Que o senhor Acha bonita Quando vê O paralítico Sorrindo Oh meu senhor Aqui na terra Só cantou Sabe o fim Eu reconheço Que o senhor Acha bonita Quando vê O paralítico Sorrindo Oh Acha bonita Eu reconheço Eu reconheço Que o senhor Acha bonita É Eu reconheço Que o senhor E aí Eu reconheço Que o senhor Ian, vamos fazer essa pro meu empresário Laecin do forró e Vandinho da Arena, Arena de Entretenimento, lá de Boa Viagem. Chama Laecin! Rosivan Cdc. Cerepotência! Aqui o Cd Show Ela não liga pra minha paixão Me sinto tão desprezado Me encontrou no caso da minha paixão Me sinto que é papo curado Ela não está nem aí no meu pão Com meus apelos de amor Pra ela meu sentimento é delírio Hoje a minha admirador Eu gosto dela, meu Deus Sonho com ela dia e noite sem parar Até domingo Tô pensando nela Daria tudo o que eu tenho Pra ficar com ela Eu gosto dela, meu Deus Sonho com ela dia e noite sem parar Até domingo Tô pensando nela Daria tudo o que eu tenho Pra brindar Com ela Rosivan Cdc. Cerepotência! Cerepotência! Ela não liga pra minha paixão A me sinto tão desprezado Vem por causa da minha canção Que se quer papo curado Ela não está nem aí no meu pão Com meus apelos de amor Ela meu sentimento é delírio Coisa de alívio E a dor Eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela dia e noite sem parar Até domingo Tô pensando nela Daria tudo o que eu tenho Pra ficar com ela Gosto dela Meu Deus Sonho com ela dia e noite sem parar Até domingo Tô pensando nela Daria tudo o que eu tenho Pra ficar com ela Meu amigo E ando e zainé Cachorro velho Vamos lá que o cachorro não é Mas tu cê deixou Rosivan cê desce Cerepotência! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! E aí E aí Só você não vê E não sabe Eu estou sombendo Por causa de você Sonhos que não vê Luz da cidade Eu me sinto só Te amando com você Eu te quero tanto Todo o que nem sei de ser A felicidade pra mim Foi nunca perder você Essa foi uma estrela Já me comecei Eu não sou ninguém sem você Não há você Eu te quero tanto Rosivan CDs É potência Só você não vê Vejo que não sabe Eu estou sombendo Por causa de você Sonhos que não vê Luz da cidade Eu me sinto só Te amando com você Eu te quero tanto Tudo o que nem sei de ser A felicidade pra mim Foi nunca perder você Eu peço uma estrela Pra me convencer Eu não sou ninguém sem você Não há você sem mim Eu sou ninguém sem você Não há você sem mim Tudo o que nem sei de você Sou ninguém sem você Telefone Rosivan Cedis Telepotência A pancilla é sozinha Você é Lona Eu não quero Estrela Pra ficar De seu lado Você A minha voz Nessa De nós Na felicidade Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Meu amor Você é meu telefone Você pode Rosivan Cedis Telepotência A pancilla é sozinha Você Telefone Eu não quero Descreditar Pra ficar Do seu lado Você é minha voz Pesada Que dói Da velocidade Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Meu amor Meu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto